Mas afinal, será que existe alguma possibilidade de aumento do limite do Simples Nacional para 2022? Vem comigo neste vídeo para você entender este importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. O limite do Simples Nacional na atualidade é 4 milhões e 800. O que vem acontecendo é que cada ano nós temos o efeito da inflação. A inflação repercute nos preços vendidos e, por consequência, repercute também no limite de quem está no Simples Nacional, que está limitado a 4 milhões e 800. Nós tivemos, por exemplo, no ano de 2020, um acréscimo considerável nos produtos, na matéria-prima, nos preços praticados no varejo. E, com isso, nós temos aqui um aperto no limite do Simples para as empresas. As empresas que estão vendendo praticamente o mesmo volume, mas começam a ter um valor monetário maior. Por quê? Foi repassado o custo. Aqueles produtos que sofreram acréscimo, por exemplo, de alguns setores 40%, 50%, 60%, isso acaba repercutindo na venda, no aumento da venda, mas no aumento do volume. É aumento monetário, pois o preço aumentou e o consumidor final acaba pagando e você que vende aí esse produto, acaba elevando o valor total das suas vendas, vendendo o mesmo volume. E, por isso, se vê agora prejudicado, pois está em dias de ser excluído do Simples Nacional por conta da elevação do preço praticado, e não do volume que você tem até estar vendendo. E agora você se depara com a situação que deve escolher qual é o regime tributário mais adequado para você. É importante que, nesse momento, você procure um contador para que ele possa fazer essa avaliação. O Simples Nacional nem sempre é o regime mais adequado para todas as empresas, mas eu imagino que você, ao optar por este regime, deve ter feito essa avaliação. Seguindo esse raciocínio, é muito prejudicial para as empresas que estão no Simples Nacional e não ter um reajuste anual, por exemplo, do limite de faturamento. Nós não podemos entender como sendo razoável que não tenhamos um novo limite do Simples Nacional, que este limite de faturamento de R$ 4,8 milhões não possa ser indexado para recompor a inflação anual. Então, aqui, o que nós clamamos aqui é para que haja uma sensibilidade por parte do governo para que ele leve este limite a cada ano, recompondo a perda inflacionária. Por exemplo, nós sabemos, inclusive, que as mercadorias, os produtos, eles foram reajustados acima da inflação, mas que pelo menos haja aí uma indexação do limite do Simples Nacional para que todo ano haja, de fato, um acréscimo, um aumento, uma correção deste limite. Nós não podemos admitir que este limite permaneça nos R$ 4,8 milhões, pois, desta forma, nós estaremos excluindo a cada ano milhares de empresas que dependem desse regime para prosseguir no seu empreendimento. Inclusive, são as empresas que mais empregam no nosso país. Nós precisamos ter uma atenção. É necessário que o governo olhe para essas empresas como um agente facilitador, um agente que ajuda muito a geração de postos de trabalho no nosso país. Agora, comenta aqui o que você achou dessa informação. Ela foi útil para você? Se ela foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ela pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate ao levar informações de utilidade pública para estes empreendedores. Não esqueça de ditar um gostei nesse vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para poder te encontrar num próximo vídeo. E aí Obrigado.